Tem que ver os penegros, mais um rito em tubarão, pra tocar no paredão Jogar pra cima! Nós dois nunca deu certo, não aguentava mais Nesse briga se para, vai, volta nesse, entra e sai Dentro e fora, toda hora, vou embora, liga e chora Eita, que saudade do meu tempo que eu vivi em paz Tá tudo acabado, da prisão me livrei Bem-vindo a liberdade, adeus pra mim Eu separei, voltei, mas acabei de novo Porque a vida de solteiro é mais gostoso Eu separei, voltei, mas acabei de novo Porque a vida de solteiro é mais gostoso Eu separei, voltei, mas acabei de novo Porque a vida de solteiro é mais gostoso Esse é o DJ, caralho Pega pra tocar, não para então Sucesso pra garante, DJ no amor Nós dois nunca deu certo, não aguentava mais Esse briga se para, vai, volta nesse, entra e sai Dentro e fora, toda hora, vou embora, liga e chora Eita, que saudade do meu tempo que eu vivi em paz Tá tudo acabado, da prisão me livrei Bem-vindo a liberdade, adeus pra mim Eu separei, voltei, mas acabei de novo Porque a vida de solteiro é mais gostoso Tá sacado, caralho Obrigado.